Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Seguindo a sequência de 5 videoaulas falando sobre o plugin BX Console N da plugin Alice, essa é a nossa última videoaula e nela eu vou falar sobre o equalizador desse plugin e mostrar também o resultado final da mixagem da bateria. Então se você estiver interessado em acompanhar, depois da vinheta a gente continua. Finalizando a sequência de 5 videoaulas falando sobre o plugin BX Console N, essa é a nossa última aula, nela eu vou falar especificamente do equalizador e fazer um comparativo dessa mixagem de bateria com e sem atuação desses plugins. Lembrando, caso você queira fazer o download desse plugin, o link está aqui na descrição desse vídeo e se você ainda não assistiu as aulas anteriores, te aconselho a dar uma pausa aqui nesse vídeo, clica nesse card que está aparecendo aqui em cima ou nos links que eu vou deixar aqui embaixo e assiste as outras videoaulas porque tem muita informação importante lá. Então vamos falar de equalizador. O equalizador está exatamente aqui ao centro do plugin, na vertical. É um equalizador bem completo, bem interessante e a gente vai começar a falar sobre ele. Vamos primeiro fechar esse plugin aqui e eu vou utilizar o bumbo para a gente equalizar e falar sobre o equalizador. Já está aberto aqui. Beleza. Depois eu vou dar o play para a gente ouvir um trechinho desse bumbo solado. Outro detalhe que eu mencionei também em aulas anteriores, quando a gente está mixando uma música, mixando uma bateria, o interessante é que as informações sonoras, as unidades, soem como um todo. Então não adianta eu equalizar um bumbo, o som fica maravilhoso e quando eu juntar com o resto dos elementos ali da bateria, o som não fica legal. Da maneira que eu estou mostrando aqui, é para tentar ser o mais didático possível, mas depois eu vou pegar também, vou ouvir o som da bateria como um todo e se precisar fazer algum ajuste ali, eu vou fazer até porque o som tem que soar legal como um todo. O bumbo não pode ficar bonito ouvindo solado e dentro da mixagem ficar feio. Então vamos começar aqui falando do equalizador. Nós temos aqui o botão de ligar e desligar o equalizador. Aceso está ligado, apagado, desligado. Assim como nós temos no gate e no compressor. Aqui em cima, nós temos essa chave que habilita a pré-dinâmica. Se você quiser equalizar antes do processo de dinâmica desse plugin, você clica aqui para habilitar o pré-dinâmica. Se deixar desligado, você está equalizando depois da dinâmica desse plugin. E isso faz total diferença, porque a ordem que você posiciona os equipamentos interfere no resultado final. Uma coisa é comprimir uma informação sonora que já sofreu uma equalização, que é totalmente diferente de você comprimir uma informação sonora que depois passará por uma equalização e vice-versa. Então faz toda a diferença aqui. Esse outro botão, INSC, eu confesso que eu não entendi muito bem. De acordo com o manual, eles dizem que coloca a equalização dentro da dinâmica do sidechain. Enfim, eu vou pegar aqui o manual para mostrar para vocês. Está dizendo exatamente isso. Coloca o módulo de EQ dentro da dinâmica do sidechain. Enfim, se alguém souber para que serve realmente na prática, porque eu já tentei utilizar aqui e não tive muito resultado. Então, se alguém souber, deixe aqui nas perguntas que será super válido. Embaixo nós temos o filtro de altas frequências com dois quinobs. O ganho, que vai de menos 18 até mais 18. Nós temos aqui a seleção de frequência, que vai de 1500 Hz até 17.000 Hz. E aqui nós temos duas chaves. O Hi-Key trabalha com a largura de banda, e de acordo com o manual, quando está ligado, nós temos uma largura de banda de 2.0. Quando está desligado, uma largura de banda de 0.707. 2.0 é mais fechadinho, mais seletivo. 0.707 é mais aberto, mais amplo. Vamos voltar aqui. Depois disso, nós temos a seleção do filtro, que pode ser shelf, como vocês estão visualizando ligado aqui, ou de pico, assim como está dizendo aqui no manual também. Nós temos uma seleção entre pico e shelving. Aqui embaixo nós temos um equalizador paramétrico para as médias e altas frequências, com o ganho, que também vai de menos 18 a mais 18. A seleção de largura de banda, que vai mais aberto, até mais fechadinho. Como eu falei, mais aberto, está aqui em torno de 0.6, 0.7. E o 2 está aqui um pouco mais fechado. E nós temos a seleção de frequências, que vai de 800 Hz até 8700 Hz. E um detalhe, sempre que você quiser voltar para a posição inicial do Kinobe, mantenha pressionado o Ctrl, clica sobre o parâmetro, que ele retorna para a posição inicial. Aqui embaixo nós temos outro módulo de equalização paramétrica, agora para as médias e baixas frequências. Nós temos largura de banda, assim como esse, o ganho, assim como esse, e a seleção de frequências, que vai de 190 Hz até 2000 Hz. Aqui embaixo, mais um módulo parecido com esse, só que atuando na região de grave. nós temos aqui o ganho, de menos 18 a mais 18, seleção de frequência, que vai de 33 Hz até 370 Hz. E nós temos aqui o high key e a seleção de filtro, shelf ou pico. Shelf ligado, pico desligado, e o high key, que atua na largura de banda. Pessoal, aqui embaixo tem um botão escrito, seja membro. Clica ali que você vai visualizar um vídeo na qual eu explico a opção de parceria desse canal. Seja membro é uma ferramenta aqui do YouTube que serve para que seguidores de um canal possam contribuir e ajudar para que esse canal permaneça ativo. Então, se vocês quiserem ajudar, só clicar aqui embaixo. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com dois T's, e eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos mostrar na prática, vou dar o play, a gente vai ouvir um trechinho desse bumbo, depois eu vou equalizar aqui de uma maneira meio genérica, para a gente tentar ter uma definição desse bumbo, apesar que o som dele já está muito bonito. depois a gente faz aqui na mixagem da bateria toda. Vou puxar aqui um pouquinho em 4000, trazer talvez uns 3 dB, um pouco mais do kick. Se eu trabalhar com uma largura mais aberta ou mais fechadinho. Vou deixar aqui em torno de 3.4, alguma coisa do tipo, mais fechadinho. Vamos pegar aqui na média as frequências, vamos tirar um pouquinho desse médio grave, deixar um pouquinho mais aberto, trazer aqui para próximo de 400 Hz, entre 400 e 500, e vamos reduzir um pouquinho. Vamos avaliar com e sem equalizador. Com, sem equalizador. Vamos ouvir na música inteira, na mixagem da bateria, né? Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Um trechinho só, mas deu pra perceber que faz muita diferença, principalmente porque a gente foi ali tentando reduzir um pouco da sujeira nos tons, foi tentando controlar um pouco a dinâmica da caixa, a gente fez também a compressão paralela no grupo da bateria, puxei um pouquinho mais de definição no bumbo, o que talvez não tenha ficado tão interessante, mas foi bom que deu um destaque. Abaixei aqui os volumes dos microfones de prato, abriu o pan e no final a gente tem até um resultado bem legal, bem interessante. É isso pessoal, a dica de hoje foi essa, quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vídeos novos com dicas sobre áudio. Quem quiser me seguir no Instagram é Augusto Queiroz, Augusto com dois tés, quem quiser fazer parte seja membro desse canal, só clicar aqui embaixo no seja membro e quem quiser deixar alguma pergunta, sugestão, o que quiser, deixem aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau!